E aí, peraí, saia de cima. Aí, uma, duas, três, quatro, cinco por ali. Peraí, rapaz, tenha calma. Tem que dar o ponto aqui da comidinha, se não, não presta, não passa na seriga. Pronto, agora vamos. Agora vai. Quem vai primeiro? Chega, chega, saia de cima dele. Tchom, tchom, tchom. Aqui, aqui, vai. Um pouquinho, um pouquinho. Um pouquinho pra cada um. Não é assim que a banda toca, não, viu? Pronto, deixa ir feita a seriga. Quem só que não comeu ainda? Solta, 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 solta. Transcrição e Legendas Pedro Negri